Mais um carro com procedência Luiz Intermediações e claro, troca de zero quilômetro, porque aqui nós somos especializados em satisfazer você. E claro, independente do carro zero que você quiser, todas as marcas em um só lugar é aqui na Luiz Intermediações. E graças a essa nossa estratégia de anos, os nossos clientes que uma vez que compram na Luiz, permanecem sendo Luiz, eles trocam o seu carro aqui. E por isso que o Polo Highline com painel digital 2020 com apenas 28 mil quilômetros rodados foi comprado zero, trocado aqui e está aqui mais uma vez para você ser o terceiro dono dessa máquina. E eu quero te apresentar ele porque ele tem a ignição dele já diretamente no botão e todo o painel com a tecnologia do VW Play. Vamos para dentro comigo? Dá uma olhada entre o volante para você perceber que lá no centro está o GPS do carro. Já pensou que conforto você ter um painel digital desse, um computador completo e ainda o GPS integrado para você não ter que ficar olhando para o lado. Fora isso, você vai observar no meio que ele já tem o ar-condicionado digital, central multimídia com toda a touchscreen e também tem o seu câmbio com a opção de passagem de marchas manual. E só para deixar bem claro, aqui tem apenas 26 mil quilômetros rodados e ele ainda pode ser seu. Ah, é claro, é no seu momento que você está assistindo isso agora, mas se você não enviar a mensagem desse minuto, você pode perder. Se você não enviar a mensagem desse minuto, você pode perder.